Por mim, que eu me sinto um sonho Estás assim, você é assim, morada Minha glória, tudo Agora eu posso dizer tudo o que sinto Agora mesmo sem almecer, sou filho Agora eu posso dizer tudo o que sinto Agora mesmo sem almecer, sou filho Agora eu posso dizer tudo o que sinto Agora mesmo sem almecer, sou filho Agora eu posso dizer tudo o que sinto Agora eu posso dizer tudo o que sinto Eu posso dizer tudo o que sinto Eu posso dizer tudo o que sinto Tudo o que sinto Agora eu posso dizer tudo o que sinto 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 Eu posso dizer tudo o que sinto